Olá, amores da minha vida! Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Macomba Line Brasil. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações e me ajuda aí. Eu preciso muito de só ajuda. Venha pra mais um dia na obra comigo que eu vou mostrar como é que tá aqui. Roda a vinheta. Se inscreva aí, minha querida! Amores, eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó. Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá aqui? Como é que tá? Ó, aqui tá uma zona, roupa pra lavar, as coisas ali, algodários pra fazer trabalhos, minha mesa de jogo ali montada. Eu tô aqui esquentando uma água, panelas aqui. Eu vou tomar um banho, porque hoje eu tô com uma dor de cabeça. Hoje eu tô com uma dor de cabecinha chata, uma coisa meio hórbida. Tá um tempinho chuvoso, começou a chover aqui. A obra teve que dar uma parada por causa da chuva, mas já teve um andamento. Olha só o quanto de terra que eles já tiraram. Olha a quantidade de terra que eles já tiraram aqui, ó. Já tiraram terra pra caramba aqui, ó. Eles tão ali dentro ali, ó, enrolando. Porque eles são disso, safados, sem vergonha. Eles tão ali dentro enrolando. Mas já terminou a pia. A pia já terminou. Falta só puxar a encarnação, que é puxar a água. Ali, ó, o banheiro também. Já tá pronto. Falta só puxar a encarnação agora, que é pra jogar água lá. Ali tá o pedreiro, ó. Como você pode ver, ó. O pedreiro ali, tirando. Terra, 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 terra do pé dele. Ó, joga essa terra fora, hein. Ó, o pedreiro lá, ó. Tá. Ah. Mas amanhã tem água. Tá. Beleza. Tá, a badeira de calife, a gente vai conseguir usar essa daqui, né. A gente consegue usar ela. Tem dois metros aqui. Porque eu tô vendo com o cara, pros materiais, só chegaria só... Ele tá vendo se ele consegue me entregar na segunda. É, na verdade, tudo, né. Tô vendo com o cara tudo aqui. Porque aí no sábado, você pode desmontar... Aí desmontaria o barraquinho. E já começava a fazer os buracos, né. É. É. Entendeu? Já fazia isso tudo aí, já. Então, mas não tem como fazer a colora aí. Por causa do negócio que eu te falei, entendeu? Por causa dessa situação. Gente, eu tô aqui tentando esquentar uma água pra mim tomar um banho, ó. Uma água aqui, que eu vou tomar um banho. Tô com uma coisa de cabeça chata, como eu já disse. Tô bem cansado. A obra... Ai, eu tava vendo, fazendo os orçamentos aqui. De algumas coisas que precisa, que agora precisa ver a fundação, as armações. E tá muito caro, muito caro as coisas. Mas eu ainda não tenho dinheiro pra comprar essas armações, essas coisas e tais. Ficou em... 3 mil, tô vendo que eu consegui achar o mais barato, eu consegui achar 2 e... 2 e 500, 2 e 400, alguma coisa assim. O valor da fundação. E o cara só conseguiria trazer pra mim na semana que vem, mas mesmo assim também teria que esperar. Porque por causa de dinheiro, essas coisas e tais. Então a gente tá aí agarrado nessa questão aí. Mas eu quero dar mais uma pesquisada. Mas o mais barato que eu achei, de todos que eu liguei... E o mais barato que eu achei foi 2 e 300. As fundações, sabe? Os ferros, tudo. Porque areia e bloco já tem. Tá voltando a fundação agora. Tá voltando a fundação. E aí cavar os buracos, subir as paredes, isso tudo. Só que aí eu preciso fazer o dinheiro na fundação. Isso que tá difícil, meu Deus do céu. Ó, Mariamulão, ababe nosso caminho. Saúde, prosperidade, dinheiro, por favor, meu velho. E aí falta isso, sabe? A gente vai conseguir na luta. Eu pedi ele aí pra... Provavelmente eu vou dar uma paradinha na obra. Pra me conseguir levantar esse dinheiro. Pra conseguir fazer isso. Então provavelmente eu vou ter que dar uma paradinha aí. Na obra. E eu tô vendo aqui se eu consigo arrumar um cartão. Tô vendo o que que eu faço, mexe. Ai, tá tudo complicado. Ai, mas meus cartões também tão ocupados. Porque eu comprei os restantes das coisas. Comprei os blocos, comprei o nascimento. Né, que tinha ali ainda. Mas vai dar tudo certo. Tenho fé. Mas me diz aí como é que vocês estão. Já se inscreveu aí no canal. Deixou o link aí. Deixou seu comentário. Mas vai dar tudo certo. O negócio é fé do Senhor Jesus Cristo. Hoje tá um dia chuvoso. Tá um dia walk. Mas eu vou tomar um banho. Pra gente poder organizar as coisas aí. Quero que... Ai, brevemente a gente faz... Começa nessa fundação aí. Eu achei que era mais barato a fundação. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ai. Mas vai dar tudo certo. Na fé do Senhor Jesus. A gente tá aí na luta. Outra informação também, gente. Já voltamos... Todo mundo perguntando dos atendimentos, tá? Já voltamos com os atendimentos. Jogos de cartas, jogo de búzios. Agendamento. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Aí o telefone pra contato. Vou deixar o link do WhatsApp, da página. Vocês podem mandar mensagem lá. E fazer os atendimentos dos jogos de vocês comigo, tá bom? Então me chamem lá. E bora botar pra quebrar. A gente tem muita coisa pra construir ainda. Mas agora a gente já tá na metade. Não, né? A gente tá assim... Pra conseguir tocar, a gente já andou 30%. 50% seria já com a fundação, né? Fez a fundação, já estaria 50%. Subiu as paredes, 70%. E depois viria só o telhado. Mas... A gente tá preso nesse negócio da fundação. Que eu preciso conseguir levantar esse dinheiro aí. Esses 2.500, 2.300. Pra gente conseguir fazer esse negócio da fundação. Mas vai dar tudo certo. Eu tenho 100 em Marimulambo. A gente vai... Vou conseguir dar conta. Mas enquanto isso, a gente vamos... Vamos segurar mais um pouquinho. Já até conversei com ele hoje. Pra que eu talvez vou ter que dar uma paradinha. Ele falou, não, tá tranquilo. Compram os negócios aí. A gente bota pra quebrar. Entendeu? Porque aí... Movimenta. Mas é porque, tipo... Eu dependo de trabalho. Eu dependo de pessoas. Pra conseguir fazer esse movimento. Mas a gente dá conta. Isso aí daqui a pouquinho... A gente consegue. Na fé do Senhor Jesus. E aí eu creio que... Que a obra vai andar um pouco melhor. Conversei com ele hoje. Falei sobre... Que eu tenho que dar uma paradinha e tal. E ele, não, tá tranquilo. A obra hoje não andou muito. Qual é o de chuva. Ontem também... Os vagabundos, safados, sem vergonha. Que eles pedreiros é uma raça ruim. Também não vieram trabalhar ontem. E... Mas hoje eu chamei a atenção dele. Que eu passei com ele. Eu falei... Pô, a minha casa. Minhas coisas. Eu preciso... Tudo organizado. Eu tava acalhando. Eu vacilando. E aí eu falei pra ele que... Eu preciso que dê o andamento nessa sequência. Só que agora quem tá agarrado sou eu, né? E aí... Hoje também tá chovendo muito aqui. Como é tirar terra. A gente precisa de um... Segurar um pouquinho. Aí também... Eu fiquei meio devagar. Eu também tava passando mal. Eu já briguei com ele. Já xinguei meu pedreiro hoje. Hoje já caiu. Já foi um quebra-pau entre a gente aqui. Só porque ele não veio trabalhar ontem, né? E eu preciso que ele termine de me entregar o meu banheiro. Ainda tô sem conseguir fazer o número dois. Tô indo na casa dos outros. Tô sem conseguir tomar banho direito. Tô tomando banho aqui nessa água fria. Então eu preciso que ele se organize, sabe? Chamei a atenção dele hoje. Falei pra ele. Ele tem que se organizar com as coisas. Porque eu preciso do andamento. Eu preciso cuidar sequência das minhas coisas. Pra mim poder agitar, né, gente? Agitar as coisas aí. Mas enfim, é sobre isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações. E bora pra quebrar. Pra quebrar. Porque semana que vem. Saem mais vídeos novos aí. Que vai ser vídeos aí. Se Deus quiser. Eu vou conseguir esse dinheiro. E a gente vai dar uma sequência foda aí na obra.